Delivery de drogas, isso mesmo. Na manhã dessa terça-feira foi deflagrada a operação delivery pela Polícia Civil para desmantelar um esquema de entrega de drogas aqui em Manhoaçu, em Santo Amaro e em Simonésia. Vou conversar agora com o delegado de Polícia Civil, Dr. Gleidson de Souza. Dr. Gleidson, como é que se deu essa operação? Bom dia. É importante destacar que essa operação iniciou-se com a investigação da Delegacia de Maimirim em julho, no qual nós identificamos uma organização criminosa intermunicipal que tinha um braço em Maimirim, bem como a maioria de seus integrantes na região de Manhoaçu. Inicialmente, nós representamos pela prisão temporária de um desses investigados, que residia no bairro Santa Luzia, e, salvo melhor de um mês passado, realizamos a prisão dele. Durante o mandato de busco foram recolhidos vários elementos que comprovavam a traficância, bem como arregimentado várias outras informações. No bojo do caderno investigativo, foi possível identificar cerca de 15 pessoas que estavam atuando de forma sistemática, organizada, estável e permanente na venda e revenda de drogas na cidade de Maimirim e região. De imediato, representamos ao Poder Judiciário pela prisão de seis investigados e de oito mandatos de buscas, dentre eles quatro residentes aqui em Manhoaçu, dois em Simonesia e um em Santo Amaro. Foram cumprir também os mandatos de busco, onde foram arrecadados materiais ligados ao tráfico, bem como aparelhos celulares. E essa operação recebeu o nome delivery em razão do modo operante utilizado pelos investigados, os quais atuavam na venda e revenda de drogas, utilizando aplicativos de mensais e, para realizar a entrega, utilizavam de um aplicativo de transporte aberto ao público, bem como de motoboys que exerciam e exercem atividade lícita paralela à traficância de drogas. E essas investigações seguem ainda em rendamento, né? Sim, essa é a segunda fase da operação, por qual vamos fechar essa investigação por esses dias e, certamente, vamos deflagrar outras fases. A gente destaca também que um dos investigados também foi pego usando o uniforme de trabalho, né? Então, tinha atividades paralelas junto à traficância, né? Sim, esse investigado, inclusive, o outro investigado que trabalha em uma lanchonete aqui em Maiaçu, exercia uma atividade lícita paralela ao trafico de drogas, na crença de que escaparia da ação da Polícia Civil. No entanto, através do trabalho de investigação, foi possível identificar uma grande movimentação por parte deles, que atuavam sob o comando de um dos chefes dessa organização, na compra, revenda e demais atos de trafico de drogas. E a gente também aproveita para chamar a população, né? Caso veja algo que não seja do padrão ali do local, né? Também ligar o 181 para fazer a denúncia. Isso. A gente conta com a ajuda da população através de informações e essas informações, elas podem ser recebidas pela Polícia Civil através do 181 de forma anônima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto